Olha isso daqui, olha que coisa linda, mano. O que que a gente tá indo fazer, Mico? O que que a gente tá indo fazer? Ride-de-de-de-de-de-de, ride-de-de-de-de-da-masta. Começou, hein? Começou, hein? Começou. Eita, ué? A ilha é bonitona, a primeira ilha. Não, a ilha, essa daqui vai ser uma das rides mais bonita que tem, véi. Ó, toma cuidado. Olha, tem uns NPC com o negócio em cima da cabeça. Ah, moça, agora pra achar vai ser bem mais fácil, mano. Ah, isso daí pra localizar, pensei que era porque ele era raro. Não, nossa, isso aqui vai ser muito goje, véi. Ajudou todo mundo, obrigado pela cruz. Nossa, de verdade, mano, nossa, melhor coisa que fizeram no update, tá ligado? Eu não duvido. Melhor coisa que fizeram, mano. Eu não sei se a Buda sempre foi assim, mas se você consegue tacar ele pro ar, você consegue deixar ele no ar. Sério? Aí, destruímos uma. Cadê? Pra onde fica a próxima? Pra cá, ó. Vambora. Vamo. Quem vai montar no barquinho da alegria? É, não. Vou ir voando aqui, ó. Se chegou, eu já solei. Vrum, vrum. Eu vou no barquinho da alegria, mano. Ó. Vou ficar apanhando, não. Cara, eu acho que vai ser uma ride de boa até. Acho, né? Só espero não tá me arrependendo do que eu tô falando. Nossa, eu não acertei ninguém. Só viu... Ah, é que os pontos demorou um pouco pra sair. Ah. É. Eu também estrarei. Eu tava batendo, nada adiantou. Mas, ó. Tá com pouca vida os personagens. Não, mas também a ride... Tipo assim, já é difícil tu conseguir o bagulho pra poder comprar o ticket pra poder despertar. Aí tu pega e tu ainda coloca, tipo assim, a dificuldade na ride, mano. Aí é... É pra tristeza do peão. Aí é complicado. Tá, vambora. Tchú, tchú. Mas vai que ele tá aguardando pro boys, catacuri. Não sei. É verdade, vai ser o catacurizão, né? É. Vai ser o complicado. Ó, o bom é que se uma pessoa... Tipo assim, uma pessoa do mapa já junta os negócios lá pra fazer, já faz pra geral, né, véi? Uhum. Isso aí é muito bom. Não é individual. É, porque tipo assim, pô, você tem que pegar o cálice. Você tem que fazer todas as paradas. Imagina se a gente tivesse que fazer isso tudo pra tu. Tá ligado? Porque, tipo assim, o Nicolas, ele me ajudou, tipo, primeiro. Aí qual era o combinado? O combinado era a gente se ajudar, né? Tipo assim, ele me ajudava e depois eu ajudava ele. Agora, imagina, eu tenho que fazer tudo isso pra você. Desistir, ia ficar no meio do caminho. Acabou! Sem atualização. O Nicolas, ele ia falar assim, bom, gente, é isso. Tô anunciando minha aposentadoria. O menino mais novo vai se aposentar. No Blox Flux. Toma, toma. Ó, tá sendo de boa até. É daqui a última linha, né? Não. A última, tipo, depois é a do boss. É, talvez. É pra ser, né? É. Agora se vai ser. É, aí você já tá fazendo uma pergunta muito difícil. Pelo menos aqui, pelo que eu te falei, tipo assim, os personagens tão vindo com um pouquinho a vida, véi. Tô acertando ainda. Vamos, né? Não, mas eles tão com um pouquinho a vida, mas é level 3 mil. E... Tão de Doug. É, tem esse detalhe, né? Aí, às vezes, eu não sei se a Doug é nossa ou se é deles. Última! Tudo nosso. Agora é a última, né? Eu nem perdi vida. É, agora é a última, João. Ó, que ilha bonita. Nossa, essa é aquela ilha que eles anunciaram. Uhum. Eles saem em tudo que é canto. Cadê o boss? Aparece, boss. Pode vir que eu te derroto. É, vai falando, assim, de um bigo cheio. Então, homem, confiança, Joãozinho, confiança. Spawn, ó lá, ó lá, ó lá, o final boss. Ih, corre de mim, boss, corre. Nicolino tá chegando. Ué. O quê? A vida dele tá descendo muito rápido. É porque você é muito poderoso. Será? Lógico, você não é o Nicolino. Eu sou, mas... Ahn... Ele é que não é pra ser o Katakuri? Nossa, mano, que porcaria, véi. Já vou derrotar o Katakuri. Derrota, Nicolos. Você é o extremo poder, cara. Ai, mas tem que levar os NPC aqui pra mim. Ué, eu tô levando, já levei um só. Ah, aí eu comprei, cara, né? Nossa senhora. Eu tenho que fazer espada de mim, ó. Eu já tomei muito dano, ó. Calma aí, calma. O Katakuri machuca, bobo? Machuca, mas o que mais machuca é os amiguinhos dele. Ó, tá vendo? Os amiguinhos dele machucam mais do que ele. Vou ter que ficar aqui, ó, pra recuperar a minha vida. Calma, calma. Ó, vou levar os... Mas... Eita, peraí, ele me pegou, João. Ele me pegou, João. Toma cuidado. Corre. Misericórdia tá me caçando. Corri muito, viu? Só pra deixar claro. Derrotei um dos amigos dele. Boa. Eu ainda não vou voltar, porque eu tô sem vida. Mas vou tentar dar dano de longe aqui, ó. Ai, ai, não. Corri. É, não adiantou muito não ter feito isso. Foi burrice. Ele tá ali, ó. Andando, andando, andando. Bonitinho, bonitinho. Ele tá vindo atrás de mim, esse filho do Exu. Aqui, ó. Eu vou levar outro. Ai. U, u. Depois desse daqui eu já vou focar ele. Tá. Ai, se você fosse usar esse agora, você me avisava. Já focava ele. Nossa senhora, eu tô com medo dele me finalizar aqui. Tom, né? Eu vou fazer esse sacrifício. Vamos. Não. Ah. Cadê ele? Ui. Calma aí, calma aí. Ó, ó. Toma. Nossa. Caramba, Nicolas. Eu tô bravo. Vou usar esse ataque aqui. Aí, pera aí. Cadê ele? Ele foi pra longe. Foi pra longe. Tá lá. Vou travar ele. Travei. Mas ele também me travou. Travou a gente, no caso. Ó, vou focar agora. Só sai daqui quando derrotar. Toma. Derrotou. Aê! Molecote! Chama! Quer ver? Uh, Nicolas. Vou despertar meu primeiro ataque. Acender. Deixa eu ver quanto é que custa aqui, então. Pó, moleque! Nicolas, Nicolas, Nicolas. Cadê? 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 Olha o look! Toma! Caraca, você foi atacado pra trás. Você foi atacado. Nossa senhora, que bagulho louco, mano. Ó, ó. Ó, ó. Ah! Pou! Nossa, mano. Adorei. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Por quê? Não, para. Taque em mim, taque em mim. Tirei aliado. Toma. Kamehameha! Ah! Foi metade da minha vida. Tirei três cais de dano. Pra mim... Aqui foi metade. Eu fiquei com cinco mil. E eu tenho onze. Mano, que da hora, velho. Que da hora. Agora eu só quero despertar o resto. GG, Nicolino. GG, Joãozito. E aí, tá preparado pra esse momento? Não. Você não vai despertar? Eu não quero. Por que não? Porque eu quero ficar parado. O muro já abandonou nós, tá vendo como é? Vai, Nicolas. Relize seu sonho. Desperte seu primeiro ataque. Meu primeiro. Eu vou chorar no meio. Faço chorar, Joãozinho. Acenda. Primeiro quentinhos. O primeiro quentos de muito. Se você acender, você apaga também? Ah... Não. Porque eu já acendi aqui, ó. Ó como eu brilho. Ó. Cadê? Caramba. Ó como eu brilho. Caramba. Tá vendo? Ó, não tá azul teu negócio pra mim? É o hack, eu acho. Desativa, desativa. Desativei. Ah, ativa de novo. Agora tenta usar a habilidade, isso. Ah, o seu é o colorido. Mas eu acho que é porque talvez só tá pego na mão, não é? Ah, não. Agora... Pra mim tá preto ainda. É. Eu sou dark, Joãozinho, eu sou dark. Ó, nossa. Ó a explosão. Com medo de bonito. Nicolino, você tá preparado? Estou mega preparado, Joãozinho, tô. Ué. E aí, o que você achou do meu novo ataque? Normal, comum. E agora esse aqui? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, eu quero tirar de novo. Nicolás, olha isso aqui. Em mim, em mim, em mim. Olha isso aqui, olha onde eu tô indo. Caraca, ô, tem limite não, é? Pra usar? Acho que não. Deixa eu ver se eu me meter aí no meio. O que é que acontece? Vem cá, Joãozinho. Nossa, mano, é difícil controlar isso aqui. É difícil, deixa eu ver você. Não, fica aí, eu vou voltar em linha reta. Tá. Sai da zona segura. Aqui, ó. Tombly, tombly, tombly. Será que tu consegue me levar muito longe? Não sei, mano, ó. Só sei que eu saio levando tudo, velho. Olha isso aqui. Voar, voar. Subir, subir. Ir aonde for. Eu vou até onde eu quiser. Ai! Que doideira, mano. Caramba, velho. Muito louco, velho. Você ainda tá assim gelo. Teste de velocidade. Vamos testar, vai. Vrum. Eita, calma aí que você me dá dano, né? A minha não é tão potente assim. Calma aí, ó. Vou ativar, vou ativar. Ativei. Ó. É, não tem nem comparação, Joãozinho. A minha é bem mais rápida? É, bem mais rápida. Ó. Fica dando volta. Fica dando volta no castelo. Vrum. Eu vou fazer o menor percurso ainda. Eu também tô tentando fazer isso. Será que eu te alcanço? Alcanço? Eu já não tô mais nem te vendo. Antes você tava me vendo? Antes eu tava. Ó. Eu viro a esquina, você já tem virado. Vamos ver. Ó. Agora você foi tentar fazer brincadeirinha, não foi? Não é. E acabou. É que é difícil. Ah, o seu acabo, meu. Não tem fim. Falou! É sério que não tem... Quero ver quanto vai tá custando a próxima aqui, hein? Vamos lá. Acender, porque a gente tem que acender três contos. Meu Deus do céu. Vamos lá. Patri River. Vou até testar aqui. Cadê os piratas do castelo? E tem piratas de castelo? Vai, tava mostrando ali, ó. Ah, não. Acabou, não? Eles acabaram de acabar. Bom, vou testar no Nicolas, né? Eita, pega! Calma aí. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Tirei! Eita! Teste-me, teste-me. Eita, bichigueira! Falei comigo. Ah, estão invadindo agora. Tombly. Ó. Sai daqui. Nossa, só... Peraí, só subiu um? Nossa, mano. Dá dano isso aqui, hein? Isso aqui... Ó! Vai, de novo, de novo. Eu não levo dano depois se eu não tiver mais. Tipo, se eu não tiver pego de primeira. Cara, mas isso aqui é muito forte, véi. Olha. Olha. Ninguém pega eu. Ih, já bora derrotar aqui, porque imagina já vem uma fruta mais de um milhão. Já dá pra pagar, né? Lógico, mano. Tem que aproveitar aí a sustância. Nossa, olha. Calma, calma, calma. Calma-se. Não criamos pânicos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Eu jogo aqui. Aí depois eu coloco pra cá. Não, eu não entendi. Eu sei que isso aqui tem como ir multiplicando. Mas como é que faz pra ir multiplicando? Não sei. Será que é outra habilidade, não? Não sei. Sei nem se tem tempo pra outra habilidade. Se tem espaço aí. Cara, eu acho que tem que ter alguém próximo. Sei lá. Tá, acho que já foi. Ah, não. Você acabou de derrotar. E aí, e aí? Veio a frutona? Veio a frutola? Deve ter ido pro Murilo, que pra mim não foi, não. Ele jogou no chão aqui. Tristeza. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de acender. Vou pagar 4 mil pra acender o meu C. E agora, agora a gente vai ver. Eita, pega. O Murilão já tá... Mano, o Murilo é o mais... Olha. Olha. Eita, pega. O quê? Eu entrei pra dentro do rolê. Eu não consegui controlar muito, não. Ah, muito poderoso. O Murilo tem... Olha, tá pedindo pra usar nele. Eu vou usar, vou usar. Vou mirar bem na carosca dele. Se liga. O poder. Vamos embora. E... Plum! Olha o efeito. Vai acabar derrotando ele. Calmou, Joãozinho. Foi só pra dar uma... Ele falou alguma coisa que deu um monte de hashtag. Meu Deus do céu. Nicolas, eu só quero ver o último ataque. É, meus amigos. Tamo quase finalizando a bagaça. Agora a gente já vai pra qual, pra qual, pra qual. Custando quanto? Quatro mil? Ah! Agora já é o clique, Nicolas. O meu ainda é quatro mil, pois eu ainda sou muito poderoso. Ó! Ó! Que isso? É o clique. É vários. Ó! Ficou um soco do lado de você. Seu lado, no caso. Que louco! Eu quero o meu. Deixa eu te atacar. Ó! Calma, 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 calma. Tira aí. Tira aí. Vai. Outro. Eita, brilha. Outro. Tombe. Pera aí. Tombe. Deixa eu segurar o... Ai, ô bobão. Tu me afunda. Pera aí. Tô segurando o socão pra... Ah, não. Sai, Murilo. Tá. Ó, ó. Vou segurar o socão pra te dar, Nicolas. Ó. Toma. E olha esse daqui que eu descobri errado, ó. Se você pular e apertar o X, ó. Então... É uma habilidade a mais. Então tem uma, duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem certa habilidade, né? Véi, eu só sei que essa fruta... Pera pra pensar? Essa fruta aqui é coisa de maluco, véi. Não tem como não, mano. A única coisa que eu quero fazer agora é terminar de despertar a última, né? Que a gente já pegou o C. Eita, pega! Que a gente já pegou o C, que é muito doido. Já pegamos o Z, já pegamos o X, já pegamos o F, já pegamos o clique. Agora só falta o Nomás. Ai, eu não acredito. Eu não acredito. O meu último ataque, o último, o poderoso, o matador, o que custa cinco mil e que, né? Cadê? Vem cá, Nicolau. Calma aí. Já tirei ali, já tirei, já tirei. Oi, Tia Prilha. Que isso? Nossa Senhora! Bom, Nicolas, eu vou te combar. Você tem alguma coisa valiosa aí? Só isso. Mas eu perco. Bom, não, peraí. Vou esperar o negócio carregar aqui, mano. Vou te dar ali o... Eu não sei, né? Obviamente é o melhor. Mas eu vou começar pelo clique, né? Vou só carregar os dois ataques aqui. E daí eu vou começar pelo clique. Ó, tome. Aí já toma. Aí a gente já joga aqui, ó. E agora, só pra finalizar... Eita, Prilha. Mas e o de rodar? Tem não? É, porque eu avisei. Misericórdia sobrevive. Foi que eu fiquei com 800. Ai, ai. Eu poderia ter te matado. Vou te buscar, hein, Nicolas? Vou te buscar. Oi, sai daqui. Caramba, mano. Que coisa linda. Que coisa sensacional. Que alegria. Eu acho que a gente foi uma das primeiras pessoas a despertar a Doug. E, mano, pra vocês verem que nós somos pessoas que não desistem. Quer ver? Foca. Foca. 5 e 40 da manhã, mano. A gente ficou até 5 horas e 40 da manhã. Depois de muito sofrer. Mas conseguimos. Então essa, mano, é a Doug despertada.